Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar quais foram as minhas últimas aquisições feitas no ano de 2021, tudo bom? Algumas comprinhas que eu fiz aqui pela cidade. Vou mostrar também uma animação da Deep Web que eu comprei no Shopee e que levou eu acho que quase um mês pra chegar aqui na minha humildo residência porque eu não sei se tem alguma coisa a ver com o Natal, mas pode ser também algum rolo lá do correio porque eu vi que eles mandaram pra um outro lugar pra depois mandar aqui pra Santa Catarina então acho que por isso que acabou demorando mais. Inclusive eu até tinha gravado aqui esse vídeo, mas deu um probleminha, então tô tendo que regravar e por isso o pacote do Shopee já está aberto. Vocês inclusive estão vendo aqui, né, que olha só, foi um pacote bem simplório que o vendedor fez não colocou plástico bolha nem nada, o DVD veio solto dentro do estojo mas como é uma animação da Deep Web eu paguei bem baratinho, então nem vou me estressar muito, né? Tô, 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 bom. E aqui na minha cidade eu comprei alguns itens no Tio dos DVDs e também no Sebo, que é o Sebo Alternativo que eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o link aqui em algum lugar pra quem quiser conferir essa tour que eu fiz por lá e no Tio dos DVDs, além de alguns filmes, que na verdade eu não comprei tanto filme lá, tá? mas eu comprei um aparelho de Blu-ray que eu quero mostrar aqui pra vocês, eu já testei, já tá tudo certinho, tá funcionando, tá? É um aparelho usado e eu vou explicar depois o porquê que eu comprei este aparelho também, tudo bom, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem não esqueçam de clicar no joinha deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e antes de continuar aqui o vídeo, né, eu quero dizer que esse vai ser o último ano o último ano do vídeo, eu ia falar o último vídeo do ano eu não vou terminar o ano fazendo o vídeo de assistidos do ano porque eu vou deixar pra fazer ali no comecinho de janeiro, tá? e esse aqui então vai ser oficialmente o último vídeo de 2021 então já quero aproveitar e desejar aqui um feliz ano novo pra todo mundo mas lá no final eu deixo as minhas mensagens de prosperidade aqui, ó, tá? então vamos lá Bom, gente, vou começar mostrando então esse DVD da animação da Deep Web que eu comprei no Shopee que é esse daqui, ó então finalmente agora eu tenho o Pinóquio da Deep Web na minha collection, tá topão como eu falei, ele veio fora aqui do estojo, né, veio solto então ele acabou dando uma arranhada eu não sei na verdade se ele já estava arranhado assim, né mas parece que não fez nada de... nenhum arranhão assim muito espetacular, né acho que vai rodar certinho, tem que testar ele depois, tá? tem mais duas animações da Deep Web que eu tô querendo muito que eu não consegui comprar ainda por motivos de... às vezes o DVD tá custando 5 reais, mas o frete tá custando 40 então não vou pagar 45 reais numa animação da Deep Web tutupom, né? sendo que esses times aqui volta e meia eles até aparecem ali no tio dos DVDs mas é que tem alguém aí, tá? o tio dos DVDs fez essa denúncia tem alguém aqui na cidade, eu não sei se é de fora e veio pra cidade, não sei chegou uma pessoa lá pedindo todas as animações da Deep Web que ele tinha e aí como eu já tinha maioria, ele vendeu com a pessoa, né? geralmente eu peço pra ele guardar umas pra mim mas enfim, eu sei que tem algum concorrente aí querendo comprar as animações da Deep Web também tutupom, tá? mas de qualquer forma tem só duas que eu tô querendo comprar e que eu não consegui ainda e assim que eu conseguir essas duas animações que faltam eu vou fazer o vídeo que eu prometi pra vocês mostrando as minhas animações da Deep Web que eu tenho na coleção, tá? agora eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz no Sebo aqui da cidade que é o Sebo Alternativo é um Sebo que fica aqui no centro de Criciúma e lá tem algumas fitas VHS que eu já até mostrei algumas que eu comprei lá nesse Sebo, né? e aí o que que acontece, gente? como é um Sebo, né? a maioria dos produtos dele é livros, revistas, gibis, enfim então ele aceita que você leve um livro, alguma coisa lá pra trocar na verdade não é bem uma troca tu leva lá um produto que tu tem e ele vai te oferecer um valor, né? como se ele estivesse comprando só que é claro que ele vai te pagar um valor bem abaixo, né? enfim mas aí como eu já estava querendo me livrar de uns livros ali que, tipo, pra mim não ia fazer diferença nenhuma eu ter eles em casa ou não ter então levei eles lá e troquei, gente, por dois filmes um filme em DVD e um filme em VHS o filme em DVD foi um pouquinho mais caro pelo que eu vi até antes de comprar lá eu dei uma pesquisada pra ver se realmente valia a pena se não era fácil de encontrar em outros lugares esse filme, pelo que eu vi, ele realmente é um pouco difícil de se encontrar até na internet, né? então acabei pegando e só paguei uma diferencinha, tá? então levei livros e ainda paguei uma diferença em dinheiro lá pro Moço do Sebo, tá? então vamos lá, gente primeiro o VHS que eu comprei, né? a fita VHS comprei aqui O Pestinha 2 que é um filme que eu simplesmente amo eu já falei sobre esse filme várias vezes aqui no canal já falei como eu gosto dele, né? e apesar de parecer que tá meio desbotadinha assim, a capa, né? o encarte eu acho muito bacana essa imagem aqui do Junior com a... ai, como é que é o nome dela? é... a pestinha aqui deixa eu ver se tem o nome dela aqui atrás Trixie eu ia falar Tracy eu sabia que era alguma coisa com T mas enfim então está aqui é uma fita dublada, inclusive olha aí, gente, que legal eu vou ver se eu consigo abrir aqui porque eu já vi que esse estojo ai, ele é bem difícil de abrir ó, dessa vez eu não consegui abrir rapidinho só porque eu falei que era difícil, ó a fita não está rebobinada e ela parece que tá com uns resquícios de sujeira mas é pouca coisa, tá? e aqui também alguém tirou não sei se provavelmente pra limpar, né? tiraram ali aquele... não é lacre o nome? não sei como é que fala, gente tiraram aqui esse adesivo e depois colaram por cima com uma fita bem... porcamente falando, né? porque horrível isso aqui depois eu vou tentar arrumar e é isso, gente um estojo transparente nunca tinha visto o estojo transparente de VHS eu acho que eu não tenho nenhum agora minhas fitas estão tudo lá embaixo eu não consigo enxergar mas é isso eu tenho que limpar, tá, gente? porque tá cheio de poeira e tudo mais mas era uma fita, assim, que eu queria muito pra minha coleção porque eu acho muito legal muito nostálgico, né? e eu gosto muito deste filme e o outro filme que eu peguei lá que, como eu falei eu acho até que é um filme raro, né? é difícil de encontrar é o Caninos Brancos da Disney eu posso estar muito enganada, tá? gente, pode ser que realmente não seja um filme mega raridade mas de acordo com as minhas pesquisas que eu fui procurar pra comprar e não achei em lugar nenhum então eu acredito que é um filme raro, sim eu paguei 20 reais e eu achei bacana porque ele vem aqui com o panfletinho panfleto interno aqui, ó e é um filme com o Ethan Hawke bem novinho, né, gente? é filmes da Disney com animais que fazem você se emocionar tudo bom, né? então é isso e é isso, gente então lá no Sebo foram essas as minhas comprinhas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá no Tio dos DVDs já adianto que não é nada de espetacular, tá, gente? além do aparelho, claro, né? até por isso que eu não comprei muita coisa lá porque eu não queria gastar muito nesse dia eu vou começar mostrando aqui uma coleção de filmes que na verdade foi meu marido que pegou não fui eu mas aí eu vou mostrar mesmo assim que é uma coleção de filmes do Woody Allen o meu marido ele coleciona filmes do Woody Allen eu já mostrei a coleção dele aqui, inclusive e alguns desses filmes aqui que ele pegou ele já tinha então é uma coleção aí que vem toda padronizadinha eu não sei se isso daqui vem dentro de um box mas o Tio dos DVDs estava vendendo assim só com os estojinhos mesmo, né? não tinha box nenhum é da Flash Star essa coleção aqui e aí ele tinha alguns filmes já, né? ele tinha o Trapaceiros o Poderosa Afrodite e o Celebridades aí ele levou lá para o Tio dos DVDs para trocar por esses daqui para ficar toda padronizadinha e o resto que ele não tinha ele comprou então eu vou mostrar aqui a capinha desses filmes bem rapidamente aí para vocês, ó para não enrolar muito, né? o meu crush Leonardo DiCaprio inclusive esse filme Celebridades eu queria assistir só por causa do Leonardo DiCaprio mas eu não consigo gostar desses filmes do Woody Allen, gente meu marido às vezes está ali assistindo ele fica ali dando altas risadas eu, ai meu Deus não é tudo bom mas enfim gosto é gosto, né gente? então esses foram os filmes que ele pegou e aí eu peguei para mim esse DVD aqui, ó Todos os Cães Merecem o Céu eu confesso que eu nunca assisti essa animação mas é uma animação que eu já vi várias vezes assim, a capa desse filme em vários lugares e parece ser uma animação tão bonitinha que aí eu acabei comprando, né? Tudo bom, tá? além dessa animação aqui eu também peguei mais uma animação da Deep Web que eu não tinha que era a Arca de Noé na verdade essa animação aqui da Arca de Noé eu acho que ela entra naquele naquele grupo das animações de histórias bíblicas, né? e eu não coleciono aquelas animações lá porque eu sei que a Spectra Nova lançou algumas animações da Good Times que é de tipo Moisés não sei mais o que lá coisas da Bíblia aqueles lá eu não coleciono, tá gente? mas esse aqui como é a Arca de Noé é uma história diferenciada Totopal então eu comprei, tá? ó, então vem assim e aí eu peguei dois filmes lá que na verdade eu já tenho eu não peguei o filme em si eu peguei só o estojo e vou fazer uma troca com o tio dos DVDs, tá? que é o Fúria de Titãs o Fúria de Titãs eu já tenho no estojo de plástico que inclusive até eu ganhei de um inscrito então o que eu fiz? eu trouxe ó, vocês podem ver que tá vazio, ó eu trouxe o estojo aí vou colocar o meu DVD aqui e vou levar o estojo pro tio dos DVDs então eu não comprei tá gente? eu só troquei o estojo com ele porque como a maioria das pessoas não gosta de snap case e eu gosto de snap case então eu sempre faço essa proposta lá pro tio dos DVDs vamos trocar vamos trocar e aí ele aceitou e o outro que eu vou trocar também, né? então no caso eu não comprei eu só vou trocar o estojo é o Cinemajestique tutupão que na verdade esse filme aqui eu comprei lá com ele mas já faz um bom tempo e é no estojinho de plástico amarei, né? e aí eu vou só trocar então vou colocar o meu DVD que eu já tenho aqui dentro e vou levar o estojo pra ele porque o DVD que tinha aqui dentro ficou lá com ele, tá? então acho que deu pra entender aí a dinâmica, né? e aí estávamos nós lá, né? batendo um papo curtindo os DVDs aquela coisa toda e a gente já visto uns livros inclusive eu vi que tinha até a trilogia lá do 50 Tons de Cinza ou Crepúsculo lá e não lembro, gente mas era um desses livros aí, tá? e eu vi que tinha uns livros bem ruins lá que ele achou não sei da onde não sei da onde que ele tirou aqueles livros porque às vezes ele compra coisas de locadora vai que a pessoa empurrou aquilo lá junto não sei, tá? não sei a origem eu sei que aí estávamos lá observando aqueles livros quando meu marido averigua à vista este livro aqui tutupom sim, Christine nessa edição aqui super antiga eu mostrei aqui no canal recentemente o unboxing que eu fiz de livros e eu comprei o Christine né, gente? eu comprei na Black Friday da Amazon inclusive eu estou lendo ó, eu estou aqui na metade, tá? eu estou na página 280 eu acho 292 tá? Christine ainda não fez nenhuma vítima mas eu estou chegando perto e gente por que que eu peguei um livro que eu já tenho né? primeiro que foi super barato isso daqui foi tipo um valor simbólico né? então eu não ia gastar um dinheiro se fosse muito caro né? pra comprar um livro que eu já tenho segundo porque é uma edição bem antiga e eu acho muito legal essas edições de livros antigas aqui então pra mim que gosto muito de Stephen King e que gosto muito de Christine né? eu já tenho DVD já tenho Blu-ray enfim eu sempre gostei desse filme sempre gostei da história agora que eu tô lendo o livro eu tô gostando ainda mais da história o livro é muito melhor do que o filme porque ele conta detalhes assim que no filme passam despercebidos ou coisas que eles não entram mesmo em detalhes e que no livro conta tudo né? então eu acabei pegando isso aqui mais pra ter assim na coleção mesmo né? por ser um item assim mais antigo mais diferentão né? eu não consegui encontrar aqui qual foi o ano de lançamento desse livro aqui consta o ano de lançamento mundial digamos assim né? que é de 83 que o Stephen King escreveu o livro mas quando essa edição aqui foi lançada eu não consegui encontrar se eu encontrar depois eu falo pra vocês mas ela é bem antiga não é a primeira edição porque se eu não me engano a primeira edição é uma capa meio laranja mas enfim então achei bem bacana esse livro aqui e vai ficar na minha coleção Stephen King e agora eu vou mostrar pra vocês então o aparelho de Blu-ray que eu comprei ele tá meio sujinho que eu não tive tempo de limpar ele tava meio empoeirado e tal aqui tá tinha uma fita que o controle tava assim e tinha uma fita enrolando o controle então tá sujinho ele ia ter que tirar aquela colinha que fica e tal limpar certinho é um Blu-ray da LG eu tô vendo aqui que ele tá escrito Network Blu-ray Disc uma vez já me perguntaram sobre esse negócio de Network eu não sabia o que que era e aí quando eu fui testar eu vi que tem uns esquemas ali de entrar na internet dá pra entrar no YouTube parece alguma coisa assim mas eu não testei esse tipo de coisa pelo que eu tava vendo ali ele parece ser desbloqueado pra assistir DVDs de outras regiões eu não cheguei a testar os meus DVDs que eu tenho alguns aqui região 1 região 2 que são importados mas eu não cheguei a testar nele se ele for realmente desbloqueado beleza eu vou conseguir assistir ali no Blu-ray se não eu vou procurar o tutorial porque o meu aparelho de DVD ele já é desbloqueado mas eu tive que procurar um tutorial na internet se eu encontrar o link do site onde tem esse tutorial eu deixo aqui na descrição pra vocês tá já o Playstation eu não consigo desbloquear porque no Playstation ele tem um limite você pode desbloquear até 4 vezes eu não lembro agora se são 4 ou se são 3 tá gente enfim mas a última vez ali que você troca a região do Blu-ray por exemplo ah eu quero assistir um filme região 1 sendo que aqui no Brasil a região dos DVDs é 4 se eu trocar eu consigo assistir mas depois pra eu assistir um região 4 eu tenho que trocar de novo e aí tem um limite de vezes que eu posso trocar então por isso que no Playstation a gente não pode ficar fazendo isso direto então aqui nesse aparelho eu acredito que eu vou conseguir desbloquear ele pra assistir qualquer região uma coisa que eu achei estranha não sei se alguém tem aparelho de Blu-ray da LG não sei o que pode ser se é do aparelho mas enfim eu coloquei dois filmes pra testar eu coloquei um Blu-ray e um DVD o DVD que eu coloquei foi o do Massacre da Serra Elétrica a versão de 2002 2003 quando chegou no menu tava tocando certinho as musiquinhas do menu e tal e quando eu botei no filme tava tudo mudo aí eu fui no menu de novo e coloquei lá idioma português né dublado e quando eu coloquei no filme daí estava com o áudio normal então eu não sei se todo filme que eu for colocar eu vou ser obrigada a ir no menu e colocar um um idioma né porque tipo no Playstation eu não preciso colocar o idioma direto ali no menu eu posso iniciar o filme e se eu quiser eu posso trocar ali enquanto eu estou vendo o filme acho que deu pra entender né então eu não sei o que que foi isso aqui tá ele pega DVD e Blu-ray certinho e eu paguei 250 reais desse aparelho tá me digam aí o que que vocês acharam se foi caro se foi barato por ser um aparelho usado eu não entendo de aparelhos de Blu-ray mas eu vi que na internet tinha um pessoal vendendo também aparelho de Blu-ray usado e tava tipo no mínimo 300 reais então eu teria que pagar o aparelho e mais um frete ainda aqui na região eu não encontrei ninguém vendendo então como tinha lá no tio dos DVDs eu comprei esse aqui e ele veio aqui com controle também ó tudo certinho tá controle funciona e é isso gente é isso muito obrigada aí por quem assistiu o vídeo até aqui eu quero desejar um feliz ano novo aí pra todo mundo que 2022 seja um ano melhor do que foi o 2021 né agora com esse negócio de coronavírus e pandemia acho que a vida de todo mundo mudou aí um pouquinho aos poucos a gente vai voltando à normalidade entretanto né estamos aí com uma nova variante do coronavírus então por favor gente não pensem que a pandemia acabou eu vejo pessoas indo pra baladas se socando em lugares fechados não é porque tomou a vacina que tá tudo certo tem gente que não usa mais máscara eu acho que o pessoal deveria botar a mão na consciência e pensar um pouquinho mais sobre isso né eu acho até que o pessoal que assiste o meu canal não é muito baladeiro porque se vocês forem assim igual eu sou né eu prefiro muito mais ficar em casa vendo um filme do que ir pra uma balada pra uma festa mas sabe que volta e meia alguém convida um churrasquinho alguma coisa então assim podem ir claro mas vamos repensar aí o uso de máscara álcool em gel a gente tem que pensar que a pandemia não acabou ainda e tá vindo aí um novo uma nova variante que inclusive o nome da variante é Omicron que me lembra muito Necronomicon o livro dos mortos olha só que coincidência né gente então vamos se cuidar aí né gente vamos se cuidar galera tá pra que 2022 seja um ano que realmente vai fazer a diferença que vai realmente mudar as coisas pra gente né enfim tá bom então é isso gente último recadinho do ano aqui pra vocês foi esse então 2022 aí eu vou fazer uma pausa já umas duas semanas ali no comecinho do ano mas eu vou postar antes o vídeo dos assistidos tá gente e aí depois eu falo um pouco mais sobre isso aí tá bom então é isso gente feliz ano novo pra todos espero que todos tenham feito comprinhas top da balada também tudo bom deixa aqui nos comentários quais foram as últimas comprinhas que vocês fizeram e é isso aí então eu vou ficando por aqui tchau tchau e até a próxima tchau